Música Oi pessoal, e hoje eu vim mostrar pra vocês a Glambox de Fevereiro Que é essa caixa aqui, achei a caixinha bem bonitinha, tem até um cactus aqui ó É um pezinho aqui dentro de uma banheira A caixa tá bonitinha, mas veio super vazia, a gente já cancelou a assinatura Porque a do mês de janeiro já foi um fracasso, veio bem pouco full size E a segunda também já, então já foi cancelado E eu vou mostrar pra vocês o que veio, olha que vazia, apenas 3 full size só E pouquíssimas amostras, veio ó, ó Bem fraquinha Veio esse vivace aqui, bleu Que é uma ação antioxidante que protege as células contra os radicais livres Com 30 cápsulas E muito caro, 82 minutos Ó, veio esse simple aqui que é um sabonete facial em gel Maquininha rodando, sempre tem né, não liguem Veio esse simple aqui que é importado Que eu ainda não descobri exatamente porque que é, porque ele veio todo em inglês Diz que foi fabricado na Europa né Made in Europa Mas a Europa é grande e a gente não sabe exatamente de onde Então É, aqui Diz que ele tem fintular 15 Né, então Tá aqui, tá aqui, protex and hydrates Deve ser um hidratante né, assim, Steve Skin Spats Deve ser um hidratante aí pro rosto, alguma coisa assim Eu não sei nem como Como usar, sei lá Mas deve ser um Um hidratante pro rosto né Vê esse protetor labial aqui com manteiga de cacau Filtro solar 8 Veio essa amostra aqui ó De perfume repetido Que por acaso já tinha vindo em outra Glambox que eu assinei Então tá vindo muito repetido Tipo a outra Glambox já veio um produto repetido de uma outra Glambox minha Do ano retrasado E agora veio de novo ó Essa amostra que eu já recebi em outra Em outra edição E veio esse chazinho aqui ó Desincha Sabor pitaya com bublery Então veio um Dois Três Quatro Cinco Seis produtos gente Uma pobreza De oitenta e dois e noventa Seis produtinhos Sendo três full size só É muito pouco gente Três Esse aqui é pequenininho né E duas amostrinhas Um produtinho pequeno E três full size aqui Então É muito pouco né Muito pouco É muito pouco mesmo Então a gente cancelou a A caixinha Eu já mandei três e-mails Pra cancelar É foi uma briga né Pra cancelar Porque eles não tem telefone né gente É só por e-mail Então é uma Um desespero né Pra Pra você comprar Pra comprar é facinho Pra adquirir é facinho Pra cancelar é o ó Mas eu gostei da caixinha por fora A caixinha foi bonitinha desse mês ó Então é isso aí gente Porque o produto que eu mais gostei Foi esse líquidozinho aqui ó Que é uma coisa que eu vou usar bastante Que é uma coisa que eu gosto Que é o gel facial né Não Sabonete líquido Facial gel Sabonete facial em gel Então E o que que eu disse Sabonete líquido É uma coisa que eu vou usar bastante Você atrapalha o vídeo da pessoa Você não deixa que você agravar E você corta Pra que existe tesoura Pra cortar Chato Chato é bom Você já tá acostumado com o Babo né gente Ele é chato Ele corta no vídeo Ele perturba Chato é bom É uma mola Então é isso aí Esse daqui eu gostei bastante E essa marca aqui Eles mandam sempre né Mês passado já veio dois produtos Dessa Dessa marca aqui Sensitivo Skin Expert Não é goiaba não Essa marca é boa Você não entende nada Babo Você não usa É tanto que eles botam na nota Como na amostra A amostra Como é que eles botam Aí tem que mostrar Como é que eles colocam na nota né Tá Mostrar tudo a verdade Remessa de amostra grátis E bonificação Aqui ó Foca ali ó Remessa de amostra grátis E bonificação Aí eles cobram 82,90 É realmente Isso aqui é um Uma incógnita É uma incógnita Realmente É Eles botam aqui ó A amostra grátis Ó Os itens E ó o preço da unidade Que eles botam ali ó De cada produto Aí cobram 82,90 62 centavos 52 centavos 6 e pouco Isso que eu não entendo também 6,10 é a tampinha da caixa E o outro 6,10 é a caixinha Isso que eu não entendo Isso aqui é uma coisa Que eu gostaria de entender também Eu não sei se eles Se eles tem enganação Se eles botam isso aqui Pra enganar o A receita federal Pra não pagar imposto É muito esquema É muito esquema Realmente é bem esquisito Não sei se é pra não pagar imposto Não sei se é pra... Porque é lógico Que um produto desse aqui Não vai custar É cinquenta e pouco centavos Né gente É um produto bom Um produto importado Estão enrolando Porque se eles comprassem Comprar em grande quantidade Aí sai bem baratinho Eu não sei se eles ganham Isso aqui das empresas E mandam pra gente Cobram Exatamente Pra funcionar com propaganda Você usa o produto Até hoje eu não sei qual que é o caos Até hoje eu não sei qual que é o caos Então é isso aí Vai bombar isso aqui Vai bombar É gente Fala a verdade né Tem que falar né Exatamente Mas esse aqui é a Glambox desse mês aí De fevereiro Eu não sei como que é o nome dessa edição O nome da edição é Enganação Babô Calado O nome da edição Glambox é Enganação Não veio O babo tá revoltado Tô Não veio Porque antes vinha um papelzinho né Por dentro da Glambox Antes mandava até os papelzinhos A pobreza é tanta Que antes vinha um monte de papelzinho de desconto Ela tá vindo seca Não vem mais nem produto de papelzinho de desconto nenhum Não vem desconto mais de nada Tá uma pobreza Tô até comendo tomate cru Tá vendo uma pobreza Não tá mais nem papelzinho de desconto Gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Da nossa verdade Que vai bombar Tudo verdade Tudo verdade Pra o povo se assinar Já já vê né Que a Glambox tá ruim agora Se você gostou desse vídeo Hashtag Mili Sincera Se você gostou desse vídeo Dá um gostei pra mim Não esquece de Dar aquele joinha Se inscrever no canal Me seguir lá no insta Arroba Cantinho da Mili Um beijo Do seu coração E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí